Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a receita de uma sobremesa de banana caramelizada, diferente e deliciosa. Ela vai ao fogo, mas em poucos minutos já está pronta. Vambora para os ingredientes? Para o caramelo de banana nós vamos precisar de 1 xícara e meia de chá de açúcar, 1 caixinha de creme de leite e 6 bananas grandes. Para o creme nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de leite, 1 caixinha de creme de leite e 5 colheres de sopa rasas de amido de milho. Eu vou começar derretendo o meu açúcar até virar um caramelo. Nesse ponto eu vou começar a acrescentar o meu creme de leite aos poucos, mexendo sempre até ficar bem homogêneo. Eu vou cortar as minhas bananas em rodelas, vou acrescentar o meu caramelo e vou deixar cozinhando por mais ou menos 2 minutinhos. Eu vou desligar o fogo, esperar amornar um pouco. Aí eu vou pegar as minhas bananas, vou espalhar sobre uma travessa e vou reservar o caramelo. Para fazer o creme, eu vou levar no liquidificador o leite, o creme de leite, o amido de milho e o caramelo que estava reservado. Vou bater tudo muito bem até ficar homogêneo. Agora eu vou levar o meu creme ao fogo, vou mexer sempre até ele começar a engrossar. A hora que ele estiver nesse ponto, eu vou esperar 5 minutos e desligar. Esse tempo é para cozinhar bem o meu amido de milho. Depois eu vou esperar amornar e espalhar o creme sobre as minhas bananas. Agora eu vou levar à geladeira até ele esfriar bem e está pronto. Aqui eu estou finalizando com um pouquinho de canela em pó polvilhada, mas é opcional. Essa foi a nossa receita de hoje. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários o que você achar. Até a próxima semana! Tchau! 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 Tchau!